Fala galera, e aí? Como é que vocês estão? Tudo bem? Rodrigo Sângelo, mais uma vez. Não me conhece? Já mete o dedo no like? Isso. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Se inscreve no canal. Eu sou um cara maneiro pra caramba, tá bom? Tô morando em Portugal, vai fazer três anos tocar com a minha família. E eu sempre falo sobre as minhas experiências, sobre trabalho aqui em Portugal. Talvez você que vive no Brasil, em outro país, e tenha o desejo de migrar pra Portugal. Você que quer saber como é que é a vida em Portugal, como é que é o custo de vida, como é que é a segurança, como é que é a moradia, como é que é o arrendamento, como é que é viver aqui em Portugal. Galera, hoje eu queria falar pra vocês sobre um tema bem diferente. Rodrigo, Portugal é pra todo mundo? É certo falar que se as pessoas virem pra Portugal vai ter uma qualidade excepcional, vai ter uma boa vida, nunca vai ficar desempregado e etc. Galera, ou então, Rodrigo, falar que em Portugal é tudo muito difícil, as pessoas vão encontrar muita resistência. Galera, a gente tem que entender que quando você sai do Brasil e vem pra um outro país, você vai encontrar muitas coisas diferentes do que você tá acostumado no Brasil. primeiro que você tá vindo pra um outro país, tá bom? Outra coisa é você achar que o idioma é o mesmo, ainda que seja o português, mas é um português diferente. Muitas palavras são diferentes, os costumes são diferentes, ok? E as pessoas vêem a certa diferença entre você que é brasileiro e a pessoa que tá cá que é português. Muitas pessoas falam sobre preconceito, muitas pessoas falam sobre discriminação. Nós temos que entender que você tá saindo de um país e tá indo pra outro país. Então é normal que as pessoas acham o seu sotaque diferente, acham a sua maneira de pensar diferente. Onde as pessoas falam que o povo português é frio e o povo brasileiro é caloroso. Cada um tem a sua cultura, cada um tem a sua mania. O que cabe a você é aprender a conviver, sabe, com as pessoas que tá no seu país de origem e você aqui, a princípio, é um visitante. Você tá chegando numa casa que não é sua. Rodrigo, qual o mérito desse vídeo hoje? Primeiro, assista esse vídeo até o final, porque vocês parecem que estão acostumados com muita facilidade. Eu acabo de fazer um vídeo, eu falo aonde eu vivo, o nome da minha cidade, e tem pessoas nos comentários com o nome da sua cidade. Então, primeira coisa, você vê que as pessoas preguiçosas, elas têm dificuldades de vencer na vida. Porque ela se acostumou com tudo fácil, tudo na mão, tudo de mão beijada. Sabe aquela pessoa que tem 30 e poucos anos e até hoje mora com o pai e com a mãe, acostumou com a comida na mãozinha, tudo com facilidade? Então, acorda pro mundo de realidade, é outra, a realidade é outra, beleza? Aqui fora ninguém vai ter paciência com você e tolerância com você. As coisas são mais diferentes, a pegada é outra agora. Então, seja uma pessoa coerente, quer ter informação, aprenda a assistir o vídeo até o final. Aprenda a ser grato pela informação que você recebe. Tem pessoa que não assistiu o vídeo, dá deslike. Tem pessoa que não assistiu o vídeo até o final, não entende aquilo que eu tô tentando transmitir e tira suas próprias conclusões e já começa a falar merda e baboseira e blá, 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 blá. Caralho, o maluco é brabo. Mano, tu é um guerreiro, tu é um mito, é um mito! Enfim, nós temos que aprender a ser justo, às vezes com nós mesmos e justo com as outras pessoas. Não é porque alguém foi injusto que você, que você quer retribuir da mesma forma se tornando uma pessoa injusta. Pessoal, vamos lá. Ultimamente eu tenho me deparado com algumas pessoas pela seguinte questão. Uma pessoa falou pra mim, ah Rodrigo, arruma um trabalho pro meu esposo, porque ele tá desempregado, já estamos ficando em Portugal há mais de um ano, ele já tá há sete meses desempregado, e ele tá com depressão, não quer sair de casa e tal, tal, tal. Primeira coisa, eu não vou falar o nome dessa pessoa, mas a primeira coisa que eu tenho que falar pra essa pessoa é, se você saiu do Brasil e você sabia, no seu subconsciente, no seu psicológico, que você não tava capacitado pra vir pra Portugal, que você não gostava de trabalhar, que você não gostava no pesado, amigo, você veio pro país errado. É mais fácil ficar no Brasil, onde você tem parentes, vão te dar cesta básica, vão te auxiliar, e vai ser muito melhor pra você, pra você não acabar fazendo uma merda futuramente num país que não é seu. Tudo bem? Outra coisa, você veio pra Portugal, então coloca uma coisa na tua cabeça, independente da sua profissão que você tem no Brasil, você está abrindo mão da sua vida no Brasil pra começar algo do zero, algo novo, você entendeu o português? Algo novo, algo diferente. Você não tem documento, você não tem amigos, você não conhece ninguém. Você vai agora começar a conquistar, você vai começar agora a trabalhar de uma forma diferente. Rodrigo, os trabalhos em Portugal são ruins, o que é ruim pra você? Eu nunca vi no Google dizer que trabalho mata as pessoas. Coloca no Google aí, trabalhar morre, trabalhar mata, alguém morre, enfim. O trabalho edifica o homem, o trabalho fortalece o homem. Eu quando vim cá pra Portugal com seis filhos, mais minha esposa, quer dizer, eu sempre trabalhei, eu sempre trabalhei, hoje trabalho em fábrica, mas eu já tive vários outros tipos de trabalho e não me envergonhei de nenhum deles, jamais, porque eu sei dos meus compromissos. Consigo ter uma qualidade de vida como eu queria? Ainda não. Esse dia eu fiz um canal sobre a vida de um brasileiro pobre em Portugal, o meu apartamento brasileiro pobre em Portugal. Muitas pessoas gostaram, outras pessoas criticaram. Você acha o quê? Talvez você que está no Brasil, acha o quê? É a sua classe média, né? Ou você que está cá. O padrão de vida que eu tenho aqui, todos praticamente têm. Quem não tem é porque gasta o seu dinheiro em outras coisas. Beleza? Quem não tem é porque realmente não quer. Agora, quem se dedica, quem trabalha, quem busca, quem sabe que as coisas não vai ser fácil. Então, você tem certeza que realmente você quer sair do Brasil e vir cá para Portugal? Você tem essa... Eu olho para cá e olho para cá. Eu saio até aqui. Você tem certeza que você está disposto a abrir mão da sua zona de conforto no Brasil? Você mora com seu pai? A sua mãe, de vez em quando, paga a sua conta de água, a sua conta de luz? O seu pai, de vez em quando, te dá dinheiro? Você mora no fundo da casa dele? Enfim, você está sempre dependendo de alguém porque você não está acostumado a lidar com dificuldades? Então, são pessoas dentro desse perfil que eu vi esses dias numa reportagem. Pessoas que foram para o Porto, pessoas que foram para Lisboa. Enfim, o cara sai do Brasil. Ele não pesquisa, junto com a esposa. Eles não estão preparados. Aí, quer chegar em Portugal, quer pagar de ricão. Quer morar em Lisboa. Eu tenho que ir com essa. Quer chegar em Portugal, só enxerga Lisboa e Porto. Você não está vendo que isso vai dar merda? Você não está vendo que você não vai, talvez, conseguir um trabalho que vai te manter o padrão de vida que você queria? Você vai ser envergonhado? Vai voltar para trás? Eu vi, até foi em um outro canal, uma entrevista, né? Pessoas que não deram certo em Portugal. Quer dizer, a moça abriu um comércio no Porto. Ela não pesquisou e ela achou que os brasileiros iriam comprar com ela. Gente, não é que seja cômico. Eu estou achando isso engraçado porque você chega num país que não é seu. Você não se aprofunda na cultura. Você não pesquisa a tendência do mercado de investimento. Você abre algo que está na sua cabeça, que talvez dê o certo para você no Brasil. E você acha que vai dar certo aqui? Eu acho que, no mínimo, qualquer pessoa, antes de fazer qualquer coisa, ela vai fazer uma autoanálise. E até o cara que vai projetar uma construção, alguma coisa, ele vai ver se o solo é bom. O cara que vai plantar vai ver se o solo é fértil, se não tem rocha embaixo, que vai atrapalhar. Enfim, qualquer pessoa que vai casar, ela quer conhecer outra pessoa. Será que vai dar certo eu casar com essa pessoa? Porque as pessoas, elas têm... Eu não estou falando, pessoal, de... Como é que eu vou falar para você? Eu não estou falando que você tem que adivinhar o que vai dar certo, o que vai dar errado. Mas você simplesmente pesquisar. Há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, eu estava no sofá. Hoje eu estava trabalhando e pensando nisso. Estava no sofá, sentado, vendo vídeo de YouTube. Muitos me desanimaram. Muitos me jogaram para cima. E eu peguei aquilo que era bom, eu filtrei. E hoje eu estou cá em Portugal. E eu vou ser bem sincero para vocês. Eu não falo as coisas para me enaltecer. Para se tornar soberbo. Mas meus irmãos estão cá em Portugal. Porque eu vim na frente em Portugal. As pancadas que eu tinha que tomar, eu tomei por eles. Esses dias, eu ouvi uma pessoa falar para mim assim. Poxa, quanto tempo que você demorou para tirar seus documentos aqui em Portugal? Eu falei, ah, pô, demorei uns 20 dias aí. Até eu encontrar um representante fiscal que me ajudasse. Poxa, eu tirei tudo em cinco dias. Bem mais rápido que você. Olha, e abri conta e fiz tudo. Eu fiquei olhando para essa pessoa e falei, poxa, engraçado, né? Você tirou tudo mais rápido que eu realmente. Porque eu te levei nos lugares. Eu não descobri absolutamente nada. Você chegou, você teve um lugar para você ficar. Alguém chegou na frente, alguém abriu caminho para você. Então você tem que se acostumar com esses tipos de coisas, com esses tipos de frases. Então toda vez que você for fazer um bem para alguém, não fica pensando em retorno não, gente. Se tiver que vir algum tipo de retorno, esse retorno vai vir de Deus. Esse retorno vai vir do céu. Então hoje o assunto foi bem assim, bem direto para vocês, tá? Para vocês abrirem os olhos. Então conversa bem com a sua esposa. Conversa bem com o teu marido. Prepara bem psicologicamente a tua esposa. Para você não se precipitar, tomar uma decisão precipitada. Entenda, fala com a tua esposa, fala com o teu marido, fala com os teus filhos. Estamos indo para um país novo, diferente. Gente, no começo não vai ser fácil. Nós vamos estar unidos e depois da primeira fase, na segunda para terceira fase, as coisas vão se encaixando e a gente vai encontrar realmente aquilo que a gente quer. Enfim, essa pessoa que estava com o marido desempregado, voltando naquele assunto, eu consegui um trabalho para essa pessoa. Teve uma outra pessoa aí que eu arrumei trabalho também. Gente, quando eu cheguei em Portugal, eu não fiquei pedindo trabalho para ninguém. Eu simplesmente fiquei investigando, ligando para a pessoa, falando com pessoas, indo na rua, indo na lavanderia, procurando brasileiro de mercado, falando com uma série de pessoas. Eu precisava trabalhar. Eu precisava trabalhar. Agora, quando você sai daí do Brasil, dependendo de alguém que está aqui, é meio complicado, porque essa pessoa pode decepcionar você ou você se decepcionar com ela. Porque às vezes você vai chegar aqui. Igual como pessoas falam para mim, Rodrigo, eu posso ir para Portugal? Eu tenho 60 anos. Rodrigo, eu posso fazer isso? Eu tenho tantos anos. Olha lá o Francisco lá, galera. Ele estava dormindo aqui hoje. Enfim, galera. Hoje foi mais assim, um papo bem reto, bem direto para você. Bem direto para você. Em nenhum dos meus vídeos, eu incentivo absolutamente ninguém a tomar nenhum tipo de decisão. Mas se você vem para cá, se prepare para isso. São esses tipos de brasileiros que deram errado em Portugal. Não se prepararam financeiramente, não se prepararam psicologicamente. Chega aqui achando que sabe tudo e no fundo não sabe absolutamente nada. Outros brasileiros que estão cá também, já vê que você está com dificuldade também, parece que já quer te empurrar para o abismo. Outros que pensam tudo negativo. O cara só sabe falar mal de Portugal, mas está roendo o osso. Até hoje não larga de jeito nenhum. Mas o Rodrigo Sange é aquele cara que dá o papo direto. Se você vir determinado a chegar aqui em Portugal, quando você estiver cá, você trabalhar fielmente, der o seu melhor, você e sua família, esperar passar o momento de turbulência, você vai se estabilizar, vai chegar o tempo de fartura e abonância na tua vida. Porque você fez algo pensado, você fez algo calculado. Agora, se você for aquela pessoa acomodada, não é comunicativo. E olha que essa pessoa que eu conheci aí, era, como eu vou falar para você, é tipo uma liderança no Brasil, sabe? Um cara bem para cima e tal. Chegou aqui, ficou dentro de um casulo e não fez absolutamente nada, sendo carregado pela esposa. Quer dizer, enfim, sua família não pode sofrer, cara, pelas suas decisões erradas. Então não vem para Portugal porque alguém falou para você vir. Também não deixe de vir para Portugal porque alguém te colocou medo. Aqui não é o país que você vai comer o pão de abamaçô. Ninguém morre de trabalhar aqui. Você vai conquistar os seus passos, tá bom? Então, eu fiz amigos, fiz conhecidos aqui, pessoas que me estenderam a mão, pessoas que eu tenho gratidão. Se hoje acontecesse algum problema, eu tenho certeza que tem pessoas, tem subterfúgios que vão te estender a mão. Mas para isso você tem que dar um exemplo. As pessoas têm que olhar para você e ver que você é um cara vencedor, um cara determinado. Rodrigo, eu estou não conseguindo o olho para Portugal. Eu vou fazer... Não é isso. Não é isso. Você não vai fazer qualquer coisa. Você não vai inventar nada. Você só vai fazer o que outros fizeram na tua frente. que é trabalhar em serviço de pintura, construção civil, serralheria, pessoas que trabalham no campo, enfim, pessoas que trabalham na restauração, trabalhos que já existem. Mas se preparem, tá bom? Se preparem. Por incrível que pareça, tem pessoas que vê, vê, vê vídeo, mas parece que não aprendeu absolutamente nada. Mais um vídeo aí do Rodrigo Sângelo. Me segue no Instagram, Rodrigo Sângelo Oficial. Segue a minha esposa, Mércia Sângelo Oficial. Vai no canal da minha filha, Ana Lívia Lopes e do Arthur Põe Põe. Sempre é um prazer estar gravando o vídeo para vocês. Tá bom, galera? Que Deus te abençoe, que Deus ilumine seus caminhos e compartilhe esse vídeo com toda a gente. Valeu, até a próxima. Música 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 Música